Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje é o que? É o último dia do ano. E curiosamente, o dia mais aleatório do seu ano. SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar tua pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Simples, fácil demais. Links aí na descrição, manda pra comunidade aqui no YouTube. E outro manda pro meu Instagram, onde você tem posts fixos pra deixar as suas perguntas. Quer conversar comigo? Me chama lá pelo Instagram. E bora lá tirar essas dúvidas. Duvidosas. Começando aqui com a pergunta do Lucas E. Sabemos que a tripulação de Eustaz, Capitão Kid, é uma versão alternativa da do bando do Luffy, onde as coisas deram errado. Baseado nisso, temos Killer, que é contraparte do Zoro, que falhou em comer uma Akuma no Mi defeituosa. Levando isso em conta, você acharia que Zoro pode comer uma Akuma no Mi? Qual eu acho que combinaria com ele para agregar no seu estilo de luta, sem tirar o mérito de espadachim? Bom, vamos lá. Não quer dizer que, por serem parecidas essas tripulações, realmente o Kid, ele é uma versão onde o Luffy deu tudo errado, assim, parece que sofreu muito, fez escolhas erradas, mas tem vontade bem parecida com a do Luffy de se superar, não gosta que mexa com os seus na cama, são muito parecidas. Mas não quer dizer que, obviamente, uma coisa que acontece com uma tripulação tem que acontecer com outra. Nem tudo tem que ser preto no branco. Perfeito? Mas, a parte do Zoro comer uma Akuma no Mi, seria interessante para a trama? É isso que temos que nos perguntar. Porque o Zoro tem muito destaque com suas espadas. Fala sério. Eu acho que o capítulo mais emblemático de Wano, talvez tenha sido o que ele pegou emo. Acho que foi o 955, se não me falha a memória. Foi a primeira vez que eu vi One Piece bater Trend Topics, assim, no Twitter. Foi a primeira vez que eu tinha visto no decorrer do arco de Wano e depois disso virou meio que uma coisa até natural. Mas se iniciou nesse capítulo, talvez tenha sido o capítulo mais bombástico de One Piece. Estamos falando de uma espada e do Zoro, que é um dos personagens mais queridos pela fandom. Ele precisaria de uma Akuma no Mi? Será? Não tiraria o brilho do Zoro? Mas como você disse, qual fruta combinaria para talvez não tirar o seu brilho? A única que eu consigo pensar talvez seja a fruta do Das Bones. Mesmo assim, ainda tiraria, sim, o brilho, porque, convenhamos, as lâminas do Das Bones, Ema. Poxa, Ema é muito mais legal, mais interessante. Se eu tivesse que apostar no Makuma no Mi para o Zoro, seria a única, talvez, mais interessante para não perder tanto o brilho que o Zoro tem como sendo um espadachinho. Um cara que se dedica, treina bastante e se supera. Vinícius Moreira colocou uma pergunta em xeque, bem interessante aqui. Você acha mais provável Altama entrar probando dos chapéus de palha pela promessa do Ace e, claro, pelo fato de não terem um aprendiz no seu navio? Ou ela não entrar pelo fato do Shanks, o pirata, que Luffy mais admira e se inspirou em não ter um aprendiz e até mesmo ter recusado Luffy nas suas aventuras dizendo que ele era novo demais? É uma pergunta muito curiosa porque o Luffy meio que limita um pouco as ações do Shanks no decorrer da trama. Aquela cena, um bom exemplo que podemos tirar, aquela cena lá na Ilha de Jaya contra o Bellamy. Por que o Luffy não revidou contra o Bellamy ali? Bellamy atacando ele e tudo mais, né? Por que ele não revidou? Porque ele lembrou do ensinamento do Shanks, de só lutar em momento necessário, você tem que ignorar certas coisas. Então ele foi uma repetição da cena do ruivo lá com o Rigon, o bandido da montanha. Perfeito? Tem esse fato do Shanks não ter levado o Luffy, realmente por ele ser muito novo. Ele repetiria isso com o Altama, só que aqui temos uma grande questão da Altama tendo essa coisa da promessa feita com o Ace. Tem uma história um pouco mais emblemática pro Luffy por trás disso. Porque aqui ele estaria fazendo a vontade do seu irmão. Isso é muito interessante, eu acho que ele levaria isso muito mais em conta. E em uma ocasião onde não houvesse essa promessa do Ace pra Altama, eu duvido que o Luffy levaria Altama. Então eu creio que é por isso que o Oda configurou esse contato da garota com o irmão do Luffy, justamente pra conseguir inserir no erredo uma explicação lógica. Porque o Luffy realmente ele segue todos os passos do Shanks. O Luffy não liga pro Roger, acho que ele nunca nem disse o nome do Roger. Ele fala, ah, o rei dos piratas? Pra ele o maior pirata de todos é o ruivo. Então, numa possibilidade onde não houvesse qualquer contato, eu diria que o Luffy realmente repetiria aquilo. Ele fala, ah, você é muito novo, você não vai entrar. Daqui a uns anos a gente conversa. Mas como tem essa promessa do Ace, creio que a probabilidade dela entrar pro bando como aprendiz é muito, muito alta. O GCL Campello perguntou o seguinte, que algo bastante esquecido pela maioria dos fãs é o All Blue. Como o Sanji vai encontrá-lo? É verdade, né? Não debatemos muito sobre o All Blue, o sonho do Sanji. Eu creio que por ser um dos sonhos mais misteriosos e talvez complexos ao lado do Luffy, de se concretizar. Por que eu estou dizendo isso? Quando pensamos no Zoro, bom, ele vai lutar com o Mihawk. Beleza, vai virar o maior separatinho de todos. Nami vai desenhar seu mapa quando der a volta ao mundo. Temos também o Frank, que é ser o maior carpinteiro. O Soap, o maior guerreiro do mar, que pode acontecer no próximo arco. Mas o All Blue é uma localização, assim como a Última Ilha. Então tem todo esse mistério envolvendo. O All Blue, ele está na Última Ilha, tem alguma ligação? Sabemos que são os peixes de todos os mares. Mas temos peixes lá nos céus, lá em Skypiea, no Mar Branco. Isso é muito interessante. Será que vai ser a destruição da Red Line, a junção dos quatro Blues? Ali teremos o All Blue, faz total sentido de acontecer também. Mas será que o Oda deixaria uma coisa tão óbvia assim? Sabemos que ele gosta de surpreender. Sabemos. A fruta do Kaido foi uma lição de humildade para todos os teoristas. Fala a verdade. Então, é verdade. A gente não comenta muito porque não tem muita informação. Não temos informação do All Blue. Não é discutido muita coisa sobre o sonho do Sandy. Não temos uma progressão para isso. Todos os outros envolvem a jornada de aprimoramento. O Nami vai desenhando a cada ilha. O Zoro vai e continua treinando. O Chopper vai melhorando sua medicina. Mas o do Sandy não. O do Sandy ao lado do Luffy talvez é o mais curioso. O Junior Vieira mandou uma mensagem aqui. Onde ele discorda de um vídeo que eu fiz. Sobre o que é mais forte. Akuma no Mi ou Haki. E lá eu disse que o Haki vence no quesito de velocidade. E ele não gostou daquilo. Mandou um textão discordando e tentando refutar essa ideia. Pelo seguinte. Ele disse aqui. O fato de você saber aonde o oponente vai atacar. Não significa que você vai ter velocidade suficiente para conseguir desviar. Por exemplo. Imagine o Flash em sua velocidade máxima que supera facilmente a velocidade da luz. Indo lhe dar um soco. E você tem a habilidade de ver o futuro a frente. Mesmo que seja 10 segundos. Mas a sua velocidade seria capaz de acompanhar o Flash? E ele está falando que usou o Flash como exemplo. Mas pegando outros personagens. O contexto seria o mesmo. Pois o foco é a velocidade e não o personagem. Bom vamos lá. O teu argumento é horrível. Péssimo. Flash. O que tem a ver o Flash com o Muro de One Piece? Qual personagem no Muro de One Piece tem a velocidade do Flash? Vamos lá. Quando eu fiz essa comparação. Eu disse alguém masterizado no uso da Akumonomi. Alguém masterizado no uso de Haki. Quando falamos em masterizado. Quer dizer que o oponente já é forte para caramba. Podemos pegar um exemplo aqui. O Ray. Não tem fruta. Mas é um mestre no uso de Haki. Perfeito? Pensa por dois segundos aí. Qual o personagem mais rápido do mundo de One Piece? Tem alguém com o Flash? Por isso que eu disse que o teu argumento é horrível. Tem alguém com uma velocidade incrível? Quem? Kizaru? O Kizaru se move na velocidade da luz? Sim. Mas o Oda ele amarrou. Ele colocou correntes nessa Akuma no Mi. Ele nerfou a fruta da luz. Por quê? Porque o Kizaru ele se move em linha retas. Sempre se refletindo. E ele não luta na velocidade da luz. É diferente. Perfeito? Então ele tem que se materializar. Isto leva um tempo. A materialização dele. Ele se tornando tangível. Não é na velocidade da luz. A sua velocidade é. Mas para ele acertar alguém. Ele tem que obviamente parar. E se tornar tangível. E é nesse ponto que o Haki. Com visão futura. Realmente pode se superar. E muito. Até mesmo um Haki normal. Nem creio que o Rey usou naquela luta contra ele. Haki de visão futura. Tá bom? Então seu argumento é horrível. Flash. Quem tem a ver um Flash no mundo do One Piece? Não tem nenhum personagem com esta velocidade. Quando disse esta comparação. Foi sobre mestres. Personagens poderosos e masterizados. E não um personagem aleatório como o Kobe. Que acabou de despertar o seu Haki de visão. Óbvio que você tem que ter uma velocidade compatível com o seu inimigo. E é isso que eu quis dizer. Nesse vídeo. O Sidney Andrade. Ele mandou uma pergunta que eu recebo muita. E vou colocar inclusive uma outra pergunta. Que me fazem bastante. A dele é o seguinte. Será que o Bug só está mentindo? E ele é tão forte como o Shanks? Ele só finge ser assim? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. E a outra pergunta é. Será que comer duas Akumas no Mi. Não é uma mentira inventada pelo governo mundial? Bora lá. Primeiro de tudo. O Bug ele finge ser daquele jeito. Deus Bug? Não. Ele é daquele jeito mesmo. O Oda já disse que o Bug só não tem o poder do Shanks. Porque ele é preguiçoso. Ele parou no tempo. Ele procrastinou. Ele é você daqui 5 anos. Se você não iniciou o seu sonho agora. Entendeu? Então não vire o Bug. Vire o Shanks. Comece agora a sua jornada. Os seus sonhos. Tudo se inicia com o treino. Dê o primeiro passo. Tá bom meu amigo? Agora essa outra que eu recebo muito é. Será que é uma mentira comer duas Akumas no Mi que você morre? Apenas uma lenda? Ninguém nunca testou? Pô galera. Fala sério. Vocês acham que Vegapunk não descobriria isso? Que se pode comer duas frutas? O Judge não descobriria? O Caesar? Os caras estudam as Akumas no Mi. Entendeu? Então não é mentira. O Oda configurou isso em forma de mitos e lendas contados lá pelo pessoal da Cip9. Simplesmente para criar essa mítica em volta das Akumas no Mi. Mas está ali. Está nas páginas. Se você comer duas frutas. Você morre. Ah e o Barba Negra? O Barba Negra é por conta do seu corpo estranho. Pré-estabelecido há muito tempo. Desde a aparição dele. Tá bom? Então não tem isso de ser uma mentira. Vocês acham que não existiria um louco aí. Para testar essa teoria e comer uma outra fruta? As pessoas talvez pensam muito nisso. Porque acham que o Luffy no fim da jornada pode comer uma outra Akumas no Mi. Descarto completamente. Seria horrível para a trama. Horrível. Tá? O Luffy comeu a fruta de borracha. Treinou a sua fruta de borracha ao extremo. Vai despertar. Por que ele comeria uma outra fruta no final da obra? Seria horrível. Eu acho que isso estraga. Destruiria o escalonamento de poder. Quando isso fosse revelado ao mundo que você pode comer quantas frutas você quiser. Tá bom? Então considerem que já foi pré-estabelecido. Não se pode comer duas Akuma no Mi. Beleza? É assim como os mitos que o mar vai te odiar se você comer essa fruta. Aquilo não é um mito. Se você cair no mar você realmente afunda. Comer duas também. Barba negra é claro. A exceção a essa régua. O Martinho Ordi perguntou o seguinte. Você acha que o Sunny pode ser a arma Pluton? E por isso o Frank disse que é o melhor navio do mundo? Você disse por conta das plantas. Sim. Aquelas plantas tem que serem utilizadas. Eu duvido que o Frank não incorporou essas coisas no Sunny. Deve ser mostrado por fim uma transformação no melhor estilo robôs. O outro gosta dessas transformações. Faz total sentido porque temos o Frank Shogun. Então o Sunny se tornando o mega navio de guerra. Uma arma ancestral. O maior navio dos mares. Por que faz sentido o Sunny ter sim sido construído utilizando essas plantas de Pluton? Porque temos o outro suposto navio. Que está em Arabasta. Que pode surgir. E foi pronunciado desde sempre que isso vai cair em mãos erradas. Se não fosse cair em mãos erradas. O Oda não tinha colocado plantas de contenção contra esse navio. Então alguém do mal vai acabar pegando sim Pluton original. Essa arma ancestral. E aí o Sunny entra em ação para realmente tentar competir. Ou talvez não. Talvez realmente o outro Pluton nem entre em cena. E seja utilizado talvez para quem sabe destruir a Red Line. Mas eu acho que faz bastante sentido. Eu não acho que o Frank queimaria aquelas plantas. E desperdiçaria todo aquele conteúdo ancestral que é passado por gerações. Ele deve sim ter guardado na sua mente. Tá bom? E utilizado na construção do navio. E nas melhorias que ele foi fazendo ao longo do tempo. O Salomão Oficial perguntou aqui. Quando vai ser o próximo episódio do One Piece? Como que é SBS. Que nem é Google né? Tem cara de Google. Pesquisa aí diabo. Vai do navegador. Próximo episódio do One Piece. Cristina Leite mandou uma pergunta aqui. Que eu recebi muito também. Depois da revelação da fruta do Kaido. É que seria possível que não seja a fruta do dragão. Mas sim do Leviatã. Porque assim como o dragão. O Leviatã é uma criatura famosa por suas escamas impenetráveis. Seu sopro quente. E que nenhum humano é capaz de derrotar. Bom tem dois pontos aqui que eu posso colocar para vocês. Olhem essa imagem. E me digam se vocês veem um Leviatã. Parece um Leviatã esse diabo aí? Essa lagartixa? Não né galera? Obviamente isso aqui é um dragão oriental. Temos outro ponto. Que é a simples fala de Yamato. Que fala sobre dragões. Mas eu nunca também colocaria que existiria uma fruta do peixe. Uma das sensações. Genial cara. Tá bom. Pode ser que seja nomeado como Leviatã. Mas acho extremamente difícil que venha a acontecer. Possivelmente vai ter alguma coisa de nome dracônico no seu nome. Talvez um dragão. Deus dragão. Enfim. Tá bom. Mas Leviatã até pela aparência não combina muito. Mas como eu disse. Tudo é possível. Toda a teoria é canônica. Até que o Oda dê a sua canetada final. Gabriel Ricardo disse o seguinte. Na família Bismolk. Sanji e seus irmãos. São experiências de Akuma no Mi humana. Correto? E cada um corresponde a um elemento. Temos Ichiji com aquelas explosões de fogo. Porém Sanji. Sanji também consegue usar fogo com o seu Diablo Jumbo. Mas e se na verdade aquilo for luz e não fogo? Quando a mãe do Sanji estava grávida. Acabou tomando aqueles remédios que poderiam causar algum defeito de experiência. Nerfando o que ele poderia realmente vir a fazer. Então quem sabe o Diablo Jumbo é luz. E não fogo, cara. Que doideira é essa? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Qual que é? O que significa Diablo Jumbo? É a perna do Diablo. Você consegue ligar luz ao Diablo? Se fosse o Angel Jumbo. Tá bom? Mas é o Diablo Jumbo. O que você liga ao Diablo? É o fogo. Aquilo é dos experimentos? Dos Insmokers? Não. Definitivamente não. Aqui ele aprendeu com o Zef. Tá bom? Bem possível. Por que tem fogo? Licença poética, galera. Entendam isso. O bando do Luffy é todo construído para se destacar do resto do mundo. Já falei isso em outros vídeos. Uma espada na boca causa danos em alguém? No mundo real? Um bastão cria nuvens no mundo real? Um ciborgue pode ser movido a cola? Não. Então por que tem fogo ali no Sandy? Licença poética. Entre aspas, ele cria-se um atrito e ele consegue utilizar o Diablo Jumbo. É luz? Porra. Não. É o que eu costumo dizer sempre, sempre. Ignorem as luzes do anime. No anime o Zoro tem haki do rei. O Luffy tem uma aura nova aí no Rio Owl incrível. Que sai até pétala de cerejeira. Aquilo é do haki? Não. Aquilo é do anime. Tá bom? Então ignorem as luzes do anime. Não é luz. É fogo. Tá bom? Vamos lá. O Pedro Castro mandou uma pergunta. Que já ronda a fandom há anos. E é a seguinte. Kuina. A morte dela. Será que ela não tirou a sua vida por querer ser a melhor espada chin do mundo? E sendo mulher? Como seu pai disse, isso seria impossível. E o Oda acabou utilizando o termo cair de escadas. Por ser um termo usado no Japão. E porque ele não gosta de falar de coisas mais pesadas. Acabou colocando isso como a morte da Kuina. Eu vou fazer só uma pergunta pra quem realmente gosta dessa teoria. Da onde vocês tiraram, que isso é um termo japonês, pra tirar a sua vida. Cair de escadas. Achem uma fonte oficial que não seja em tópicos de One Piece. Não acha. Isso é simplesmente as pessoas tentando procurar significados mais profundos. Quando não existe, galera. Não existe esse ditado no Japão. Acha uma fonte oficial que fale disso. Você não vai conseguir. Você só vai achar em coisas relacionadas a One Piece. Tá bom? Então pode ser? Duvido muito. Duvido muito que o Oda colocaria uma coisa tão pesada assim na entrelinha do mundo de One Piece. Tá? A Kuina morreu? Não sei. Temos a Tachig. Temos aquela revelação dela em Ogetal. Que foi bem curiosa. Ainda tem muita coisa por trás. Temos os revolucionários chegando ali na Ilha dos Ouro bem nesse momento. Tá bom? Caio Moro perguntou quais os planos pro canal e pra vida agora em 2021. Cara, pro canal eu tô com bastante ideia. Assim, eu queria realmente aumentar um pouquinho a produção de vídeos. Tá? Quem sabe dois vídeos por dia. Mas eu não sei como o público iria receber isso. Se ficaria enjoado. Preciso testar. Se não acontecer, talvez sete vídeos. Tá? Eu vou colocar dois vídeos a mais. Aí eu coloco no sábado e no domingo. Coloco pra rodar sempre. Também não quero aumentar muita carga de trabalho. Porque você acaba ficando dependente de números. Então eu sempre estabeleci desde o começo. De fazer meu trabalho de segunda, sexta. Tem dia que eu não quero gravar. Eu não gravo. Não tô no feeling. Não quero passar uma vibe negativa pra vocês. Mas geralmente, com a pior geração, eu tô sempre alegre. Então não falha, né? Todo dia tem vídeo. Então eu queria realmente aumentar a produção. E obviamente abordar mais temas. Fiz um vídeo aí de Black Clover. Foi super bem recebido. Gostei. Boruto também tá tendo uma receptividade bem legal. Vou entrar em Jujutsu agora também. E vou testar outras séries. Com o passar do tempo. E quem sabe esses outros dois dias que eu possa colocar. Sábado, domingo ou dobro de vídeos. É pra abordar outras obras sim. Tá bom? Mas eu tenho que fazer tudo com muito cuidado. Porque realmente não quero ficar muito refém de números. Aí você acaba ficando, né? Cria aquela certa ansiedade. A ansiedade é péssima. O PVB perguntou o seguinte. Oda vem trabalhando muito essa coisa de destino ultimamente. E ele teme que isso estrague a obra que tem como um dos temas principais. A liberdade. Isto realmente pode atrapalhar o andamento da obra? Ou há meios de trabalhar isto de uma forma melhor do que é trabalhado em outras obras em geral? É realmente o coisa do destino se torna um clichê? Nos shonen sempre temos essa coisa de que o nosso protagonista está destinado a algo, uma coisa pronunciada há muito tempo, um ancestral. É um clichê. O Oda vai fugir do clichê? Talvez não. Como isso atrapalha o quesito de liberdade, Luffy? Como eu já expliquei. Talvez o Luffy faça as coisas... Ele tem que ir pelo caminho azul. Ele fala, não, eu quero ir pelo zigue-zague vermelho. Mas no final, o zigue-zague vermelho e o caminho azul, que é uma linha reta, vão se encontrar no mesmo ponto. Então o Oda pode construir essa coisa de destino simplesmente contornando. Ou ele pode nos surpreender e não colocar Luffy como Joy Boy. Sabe por quê? Eu estava pensando esses dias da fala do Roger sobre o Ace. Aquela fala que ele teria um filho e que o filho dele seria o próximo rei dos piratas ou que encontraria a última ilha. Será que não era Ace para ser Joy Boy? Não era ele? Imagina o Oda surpreender o mundo, os fãs, quando ele colocar que Joy Boy, que era para chegar em 20 anos, simplesmente estar morto. Seria fantástico para o andamento da trama. Iria causar uma baita reviravolta. E aí, óbvio, teríamos a vontade herdada, o Luffy herdando essa vontade e se tornando ali o Joy Boy. Eu acho que o Oda pode trabalhar isso de uma forma melhor. Se ele não fizer, vai decepcionar? Acho que não, né galera? Porque o Oda sabe fazer as coisas simples e se tornarem muito legais. O One Piece tem clichês? Óbvio que tem. Claro que tem. Toda série tem os seus clichês. O grande diferencial do One Piece é que o Oda talvez trabalhe isso um pouco melhor. Desenvolva um pouco melhor. O One Piece não é uma série de lutas. Vocês veem que as lutas não tem grandes destaques. A gente sempre gosta de falar de níveis de poderes, justamente porque não temos embasamento nenhum para falar. A gente não vê luta. A gente não sabe o que o Akainu pode fazer. O Kizaru, o Rey, o Roger. Porque o Oda não mostra lutas. Ele compõe todo o seu mundo de uma forma tão incrível. Que você fica, cara, qual que é o poder desse bicho aqui? Tô vendo. Qual que é o poder do Zoro? Vocês acompanham o Zoro há quanto tempo? 20 anos. Qual o poder do Zoro? Qual o poder do Luffy? Isso que é fantástico. Isso que torna o One Piece legal. Então eu acho que independente de o Oda seguir o clichê do destino, do personagem ou não, teremos um desfecho incrível. Como o capítulo 1000. Com certeza que muitos de vocês esperavam algo a mais do capítulo 1000. Cara, foi um capítulo incrível, fantástico. Eu tenho certeza que você lendo aquele capítulo, você voltou no tempo. Você certamente achou uma referência mínima que seja. Sem ninguém te apontar. Você fala, caramba, eu me emocionei vendo essa cena. E é assim que o Oda geralmente trabalha. Ele romantiza as coisas. Ele romantizar esse clichê, talvez seja o caminho bem, bem óbvio que ele possa vir a tomar. Vamos lá. A Jussara Vicente perguntou o seguinte. Haki do Rei, apesar de ser tão raro, não demonstrou nada de tão especial ainda. Qual habilidade o Haki do Rei pode mostrar no futuro, além da teoria já bem conhecida, o controle climático? Uma ótima pergunta que é sempre bom a gente revisitar. Essa pergunta. O que o Haki do Rei pode vir a fazer no futuro? Realmente acabou se tornando uma coisa meio que obsoleta. O Luffy nem usa mais com frequência. Você poderia usar agora em um ano, nem utiliza, porque já não cria tanto o choque visual como nas primeiras vezes. Precisa realmente de um upgrade. E o que pode fazer o Haki do Rei? Eu estava pensando esses dias, acho que vou até fazer um vídeo estendendo isso. Seria bem interessante se talvez o Haki do Rei pudesse fazer algo muito parecido com o que a Fruta da Belo Bet faz. Eu sei que ficaria repetitivo, mas de uma forma um tanto quanto diferente. A Fruta da Belo Bet é curiosa, ela aumenta ali o ânimo, a disposição das pessoas para a batalha. Já o Haki do Rei, se pudermos pegar a tripulação do Shanks, que é dita por ser a tripulação mais equilibrada do mundo. Quem sabe o Haki do Rei não possa ser incorporado como um poder, ser compartilhado com seus companheiros e assim ser utilizado em batalha. Acho que seria uma coisa interessante, daria um contexto muito legal para um poder que somente um rei, um conquistador pode ter. Não sei como o Hoda trabalharia, acho que vou fazer um vídeo realmente disso, explorando um pouquinho mais essa possibilidade. Como isso interferiria em combate? Não pode ser uma coisa igual a Fruta da Belo Bet, mas talvez seja realmente uma coisa que afete os seus companheiros de forma positiva e, claro, os inimigos de forma negativa. Legal, né? Acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Então é isso, bastante perguntas respondidas. Muito obrigado por terem enviado a sua. Se a sua não apareceu, não desista. Mande aí que uma hora ela aparece. Eu queria desejar a todos um feliz 2021. Boas festas. Cuidado, não exagerem. Não comece a dieta na segunda-feira, comece agora. E que 2021 seja fantástico. Que você realize os seus sonhos ou que pelo menos dê o primeiro passo para ficar mais perto dele. Tá bom? Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.